E aí, DJNSP? Tipo o muro do Mike Tyson, segura aqui lá bem pedrado É o canal hit dos bailes, só manda a mão avançada Não tem canal E aí, DJNSP? Tipo o muro do Mike Tyson, segura aqui na mão avançada Joga xereca no chão, perta a leção, vai novinha, os amigos tá ligado Ela fode pra caralho, quando fumo baseado Tá piroca que ela gosta, vai novinha, ela tá tarada Minha piroca se amarra, inventa mozenas, eu não machucada Minha piroca se amarra, inventa mozenas, eu não machucada Minha piroca se amarra, inventa mozenas, eu não machucada Minha piroca se amarra, inventa mozenas, eu não machucada No baile do carumbé que a putaria vai rolar Deixa a pira é pra jogada, deixa a pira é pra soltar Deixa a pira é pra jogada, deixa a pira é pra soltar E aí, DJNSP? Tipo o muro do Mike Tyson, segura aqui lá bem pedrado Música TANATA Legendas por TIAGO ANDERSON